Oi, oi pessoal! Boa tarde! Hoje as nossas atividades serão em folhinhas e elas estão no bloco 4. Então, vamos iniciar! Vamos primeiro treinar a escrita do seu nome? Comece sua atividade colocando o nome da tia e a data aí em cima. E então, vamos começar. Neste retângulo, vocês vão escrever o seu nome. Caprichem e façam uma letrinha bem bonita. Depois que já escreveram, aí embaixo temos um quadradinho que você vai colocar a letra inicial do seu nome, que é a primeira letrinha. No quadrado ao lado, você vai colocar a letra final, qual é a última letrinha do seu nome. Depois, conte quantas letras tem o seu nome e coloque neste retângulo aí. Agora temos aí as letrinhas do alfabeto. Isso mesmo! São as vogais e as consoantes, que juntas formam o alfabeto. Vocês vão pintar aí as letrinhas que você usou para escrever o seu nome. Faça um colorido bem bonito. Olhem, aí embaixo temos um bolo. Isso mesmo, um bolo de aniversário, que a Magali, o Cebolinha e o Cascão estão carregando. Ah, mas você vai pintar a quantidade de velinhas que corresponde à sua idade. Quantos anos você tem? Pinte aí em cima do bolo, pinte aí em cima do bolo, as velinhas. E depois, registre nesse quadrado aí embaixo, o numeral que corresponde à sua idade. Vamos lá? E olhem, vamos ver quem aparecerão agora? E agora, são elas as vogais. Olhem a letrinha A, E, I, O, U. E agora que já vimos novamente as vogais, vamos para um desafio. Isso mesmo. O desafio das vogais. E nesta folha, temos aí o desafio. Temos a tabela com as vogais. E vocês vão colocar cada figura no seu lugar. Vamos ver as figuras? E nossas figuras são Escorpião Árvore Uvas Um Escova Urso Elefante Estrela Abacaxi Urubu Ilha Iglu Apontador Osso Óculos Ovelha Índio Olho Igreja Abelha Agora vocês vão colorir todas essas figuras E vão recortar. E o desafio Vocês vão ter que colar cada uma delas Na vogal correspondente à sua letra inicial Lá na nossa folha do desafio. Agora é com vocês. Tenho certeza que vocês deram um show no desafio das vogais. E agora, que tal um jogo da memória? Isso mesmo. Aí temos as vogais. E embaixo, temos figuras que as suas letras iniciais são correspondentes às vogais. Pinte bem bonito as figuras, recorte todas as peças e divirtam-se aprendendo. Tchau. 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 Tchau.